O acidente aconteceu neste ponto da rua Tocantins, na região da Baixada, em Pato Branco. O motorista deste caminhão perdeu o controle da direção e o veículo acabou tombando. A carga ficou espalhada em parte da via. O motorista sofreu ferimentos leves. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros estiveram no local, assim como a polícia militar. Nós fomos acionados aqui pelo SAMU, o capotamento de caminhão. Chegando no local aqui, constatamos realmente um caminhão carregado de ração aqui, não conseguiu fazer a curva aqui e capotou. A vítima que estava dentro do veículo sofreu ferimentos leves e já está dentro da ambulância do SAMU ali e foi encaminhada para a UPA, apenas com escoriações na parte da cabeça ali. Segundo informações populares aqui, o caminhão vinha, velocidade baixa aqui, mas estava com problema mecânico e não conseguiu fazer a curva.